A CIDADE NO BRASIL E ao invés de podermos ter aqui as bandas para atuar, vamos ter que fazer algo totalmente diferente. E o que eu vou fazer hoje é uma pequena apresentação que vai tentar traçar um pouco da história do que foi a existência de bandas no nosso conselho, a forma como se desenvolveram, a forma como se extinguiram, que tipo de atividade tiveram desde basicamente a segunda metade do século XIX até aos nossos dias. Primeiro, começar por explicar que o fenómeno das bandas filarmónicas, aquilo que nós normalmente designamos por bandas filarmónicas, que são nada mais nada menos do que agrupamentos de sopro e percussão de formação orquestral, que têm um caráter amador e que são suportadas por uma comunidade, geralmente sob a forma de uma associação sem fins lucrativos, daí uma sociedade filarmónica. O surgimento deste tipo de instituições musicais resulta das profundas transformações políticas e sociais e tecnológicas que ocorreram depois da Revolução Francesa primeiro e depois da Revolução Industrial ao longo das primeiras décadas do século XIX. No caso concreto de Oliveira do Bairro, embora haja alguma indefinição sobre o anisato da fundação, é normalmente aceito que a banda de Oliveira do Bairro, da sede do Conselho, terá sido fundada em 1867 e seria na altura conhecida como Filarmónica União Oliveirense. A Filarmónica União Oliveirense viria a atingir um nível de qualidade apreciável, já que são várias as notícias que dão conta das suas atuações em várias povoações dos distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu. Destacam-se como testemunho desse nível de qualidade, a menção honrosa que lhe foi atribuída num sertame de bandas realizado em 1905 em Aveiro, integrado nos festejos em honra da Princesa Santa Joana, e depois em 1939, onde obteve um primeiro lugar num sertame de bandas organizado pela Câmara Municipal e que estaria integrado nas festas da Feira de Março. A Filarmónica União Oliveirense encontra-se naturalmente ligada a todos os acontecimentos históricos relevantes do Conselho Oliveira do Bairro no período que esteve ativa, o que não impediu que tivesse passado por vários períodos de dificuldades organizativas, económicas e artísticas. Uma dessas aconteceu em setembro de 1923, quando a banda viu um grupo ainda significativo dos seus músicos serem excomungados pelo Bispo de Coimbra por terem participado num funeral civil. Daqui resultaram várias lutas pessoais e políticas que fragilizaram imenso a banda e que levaram a um período de manifesta redução de atividade. Armour Pires Mota, num livro recentemente publicado para celebrar o aniversário da Filarmónica União de Oliveira do Bairro, afirma que em 1930 a banda se encontraria dissolvida, o que parece ser confirmado, pois não se encontram registros de a banda ter participado nas festas de Oliveira do Bairro, nem das povoações vizinhas onde normalmente atuava. Em 1933, dá-se um reaparecimento da banda em Oliveira do Bairro, desta vez com a designação de União Oliveirense, que vê os seus estatutos aprovados em maio de 1933, mas que nunca mais voltaria a conseguir a estabilidade na sua atividade. A década de 1930 passa-se com anos de pouca atividade, até que, numa espécie de último suspiro, a banda vence em 1939 o já mencionado primeiro prémio no Sertame da Feira de Março, em Aveiro. Tentou-se ainda incorporar a banda na estrutura da Casa do Povo, da Oliveira do Bairro, no sentido de lhe dar uma estrutura diferente e com isso tentar recuperar a sua atividade. No início da década de 40, há inclusivamente notícias da banda se apresentar com o nome de Banda da Casa do Povo de Oliveira do Bairro, mas essa tentativa falhou. Voltou a haver uma nova tentativa em 1956, sob a direção de José de Oliveira Pato, que tinha estado há algum tempo à frente da Banda da Mama Rosa. E apesar de terem começado aulas a um grupo de 42 jovens, o sonho de recriar a banda voltaria a falhar, desta vez de forma mais definitiva. Hoje a Filarmónica União de Oliveira do Bairro é uma seguidora da tradição associativa musical na freguesia de Oliveira do Bairro, mas não mantém uma atividade enquanto banda. Uma outra curiosidade, que parece que poucos saberão, é que existiu uma banda na palhaça, também fundada, portanto, no período ainda do século XIX. Mais concretamente, a banda terá sido fundada em 1879 e teve como primeiro maestro o professor Manuel José de Oliveira, que foi também maestro da Banda Velha de Fermentelos, hoje conhecida como Banda Marcial ou Banda Velha de Fermentelos, e ainda de uma tuna em Oiã. A maior parte dos registros que se conhecem sobre esta banda vêm-nos de notícias de imprensa local e regional, que vão dando conta da sua atividade em rumarias e em atos públicos. Não se conhece nenhuma foto desta banda, apenas de um agrupamento de músicos de sopro, provavelmente de uma contradança de carnaval, que seria composta por músicos da banda. Também esta banda se viria a extinguir algum tempo depois da implantação da República, em data que não está ainda devidamente estudada. Há registros de que Leonil de Rosa, natural do Troviscal e antigo músico da Banda do Troviscal, ele próprio é uma figura de enorme relevo no campo musical da Bairrada, como compositor de música para diversas revistas, terá tentado reavivar a banda quando, no final da década de 20, montou a sua farmácia na palhaça. Chegou mesmo a preparar partituras para a banda e, embora haja uma notícia sobre uma festa no repulão em honra da Senhora da Saúde, que dá a entender que a banda ainda se terá apresentada nesse ano de 1931, a verdade é que não há registros que comprovem que tenha havido uma plena reativação da banda. A próxima banda a aparecer no nosso Conselho é a Banda Escolar do Troviscal, que viria a ser fundada em 1911 pelo professor primário José de Oliveira Pinto de Souza, filho de Manuel José de Oliveira, que fundou a Banda da Palhaça. O ensino de música no Troviscal fazia-se após as atividades escolares da escola primária e a banda ficaria então conhecida como a Banda Escolar do Troviscal. A banda desenvolveu-se rapidamente em qualidade e em relevância social, tendo o seu percurso ficado marcado de forma indelével pela escomunhão que lhe foi decretada pelo Bispo de Coimbra em 1922. Esta escomunhão foi decretada por a banda ter tomado parte num funeral civil, um pouco como viria a acontecer um ano mais tarde com elementos da banda da Filarmónica União Oliveirense. Contrariamente ao que aconteceu com a Filarmónica Oliveirense, a escomunhão nutroviscal acabou por criar um sentido de comunidade tão forte que levou a que a população expulsasse o clero e durante anos deixou de haver cerimónias religiosas nutroviscal. Por causa destas lutas que duraram vários anos, a banda chega em certo momento, mais concretamente em maio de 1929, chega a ser declarada como extinta pelo seu maestro. E há inclusivamente notícia de que iriam ser vendidos os instrumentos em leilão. Mas, em julho desse mesmo ano, a banda é novamente reativada por pressão da população e dos próprios músicos. Que vê também aparecer, em 1930, ou aqui entre 1929 e 1930, vê aparecer uma outra banda nutroviscal, designada por banda infantil, que servia de etapa formativa para os músicos mais jovens ascenderem à banda principal e que era dirigida por Manuel Pato e Oliveira, filho do maestro José de Oliveira. A escomunhão da banda nutroviscal só viria a ser definitivamente levantada em 1939, quando da restauração da Diocese de Aveiro. Durante estes 17 anos, a banda nutroviscal nunca deixou de ter atividade, havendo mesmo alguns padres e bispos de outras dioceses que permitiam que a banda tomasse parte em cerimónias religiosas por não concordarem com a posição do bispo de Coimbra. Célulos ficaram também os concertos dominicais que a banda passou a realizar num largo no centro da freguesia. De todas as bandas que existiram no nosso Conselho, na primeira metade do século XX, a banda nutroviscal foi sem dúvida a que mais notoriedade ganhou. Para isso, muito contribuíram as participações vitoriosas em certames de bandas, por exemplo, em Viseu e na Figueira da Foz. Uma foto datada de 1936 dá nota da qualidade organizativa da banda, onde se pode verificar claramente uma orgânica instrumental invejável com a família completa de saxofones, desde o supranino até o saxofone baixo e ainda com a presença de instrumentos um pouco raros para a época como o clarinete baixo e o clarinete alto. A banda viria a ser declarada extinta pelo seu maestro em 1942, mas, como ele determinou que cada músico ficasse na posse do instrumento que lhe estava atribuído, a banda viria a prosseguir um pouco a sua atividade dirigida por alguns dos músicos mais velhos, até que finalmente em 1944 daria por terminada a sua atividade. A vida musical no Turviscal, no entanto, não desapareceu e ficou durante muitos anos a cargo dos seus famosos jazes, os mais conhecidos, os perus e o central, que tiveram na sua génese músicos formados pela banda escolar do Turviscal. A próxima banda a aparecer no nosso conselho é a Banda da Mama Rosa, que foi fundada em 1916 por Jaime de Oliveira Pinto de Sousa, também ele filho de Manuel José de Oliveira e irmão de José de Oliveira, maestro da Banda do Turviscal. Tal como o pai e o irmão, também José de Oliveira era professor primário e tal como o irmão fizera no Turviscal, Jaime vai usar a plataforma da escola primária para criar a banda na freguesia da Mama Rosa. A Banda da Mama Rosa vai conhecer também um período de prosperidade durante as décadas de 20 e 30, mas a morte prematura do seu maestro em agosto de 1940, quando a banda se encontrava na rua a fazer uma arruada durante as festas da Mama Rosa, essa morte vai trazer uma enorme instabilidade à banda que vai, no entanto, conseguir aguentar a sua atividade. Sucederam-se na direção como maestros três dos quatro filhos de Jaime Oliveira, o José, o António e o Orlando e apesar de a banda da Mama Rosa nunca ter suspendido a sua atividade, sofreu imenso durante o período entre 1950 e 1980 para conseguir manter essa mesma atividade. A imigração, tanto para o estrangeiro como para as grandes cidades, a guerra colonial, os constrangimentos económicos e a mudança nos gostos musicais delapidaram enormemente a banda. É visível esta degradação numa sequência cronológica de fotografias da banda, que é bem exemplificativa deste declínio que a banda sofreu e de todas as dificuldades que sofreu. A primeira imagem que temos é da banda da Mama Rosa em 1918. Nesta imagem podemos ver uma banda composta por 27 elementos com alguns elementos jovens, jovens adultos e crianças. Depois, esta fotografia de 1928, cerca de 1928, onde vemos já um grupo de 34 elementos com uma variedade etária que engloba crianças, jovens e adultos. E depois, esta foto de cerca de 1956, onde vemos uma banda reduzida a 19 elementos e com uma total ausência de jovens e crianças. Ainda uma outra de 1976, aqui já apenas com 16 elementos, vislumbram-se nesta foto, no entanto, dois jovens, mas a banda inclusivamente apresenta-se já sem um uniforme completo, sem boné, portanto, já um grupo um pouco descaracterizado. No entanto, como já disse, a banda consegue manter-se viva até que, em 1978, é criada a Associação Beneficiente de Cultura e Recreio da Mamarosa, cujo objetivo principal é o de criar condições para a reestruturação da banda e lutar para a renovar. Foi convidado para maestro o professor Silas Granjo, sobrinho-neto do fundador Jaime Oliveira e o ensino dos jovens foi posto a cargo, sobretudo, do Sr. Álvaro Ferreira que, com uma paciência quase infinita, conseguiu formar dezenas de jovens músicos que, a partir do início da década de 80, começam a integrar a banda. Essa renovação é bem visível nesta imagem da banda de 1986. Desde esta altura, a banda não tem parado de crescer, tanto na sua qualidade como na sua atividade sociocultural. Em 2016, a banda celebrou de forma muito orgulhosa o seu centésimo aniversário e é, desde o final de 2019, dirigida pelo maestro Abílio Liberal. A última banda a surgir no nosso Conselho é a banda União Filarmónica do Truviscal. Tal como já referi anteriormente, a banda escolar do Truviscal extinguiu-se em 1942, mas em 1989 o Truviscal deveria renascer a sua banda. Um grupo de personalidades, apoiado pela Junta de Freguesia e pela Casa do Povo, convidaram o professor Silas Granjo, neto do fundador da antiga banda escolar e, na altura ainda, maestro da banda da Mama Rosa, convidaram-no para que ele criasse uma escola de música com vista à renovação de uma banda no Truviscal. Data de 1981, a primeira foto oficial da banda. Com uma aposta muito forte na formação, a banda rapidamente se desenvolveu e começou a ser chamada para participar, para se apresentar em atividades musicais um pouco por todo o país. A banda muito cedo apontou para objetivos mais ambiciosos e, em 1998, viria a participar no Festival Internacional para Jovens Músicos Pormerade 98, na cidade holandesa de Pormerende. Em abril de 2000, é reconhecida como instituição de utilidade pública e, em março de 2001, atuou no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Em junho de 2002, voltaria ao Festival de Pormerade, na Holanda, onde obtém o primeiro prémio na categoria de Bandas de Concerto e onde alguns dos seus elementos vencem inclusivamente prémios enquanto solistas num concurso paralelo que havia para jovens solistas. Em junho de 2004, a banda representa Portugal no Festival Internacional de Bandas na cidade de Checa de Rebe e, em abril de 2008, vence o primeiro prémio no segundo Sertame Internacional de Bandas de La Senna em Espanha. Em setembro de 2010, é convidada a participar numa edição do programa cultural Câmara Clara, na RTP2, dedicado às bandas amadoras no nosso país. Em julho de 2011, realiza uma enorme digressão ao Extremo Oriente, atuando em Macau, Hong Kong e Kiai City em Taiwan, onde participa na 15ª Conferência Internacional da Associação Mundial de Bandas, tendo sido a primeira banda portuguesa a apresentar-se neste importante Sertame de Música de Banda. Durante estes 30 anos de existência, tem mantido uma imensa, uma intensa atividade, apresentando-se em diversos festivais e concertos em Portugal e em Espanha e mantém o seu Festival Ibérico de Bandas que organiza desde 2002, para além de participar naturalmente em inúmeras rumarias um pouco por todo o país. Foi esta apresentação que preparei para explicar um pouco daquilo que foi a história e a vida das nossas bandas, que começou com a banda Filarmónica União Oliveirense em 1867 e que continua nos dias de hoje com a banda da Mama Rosa e a União Filarmónica do Treviscal. Infelizmente, dadas as restrições a que estamos sujeitos, é impossível apresentarmos-nos enquanto bandas neste festival. Teremos, certamente, a presença de muitos músicos formados nestas bandas a apresentarem-se a solo durante este festival virtual do MOB de 2020. Esperamos superar tudo isto e conseguir continuar a trazer música a este festival em futuras edições. Muito obrigado. Obrigado.